Oi pessoal, CatTV123 com mais um vídeo pra vocês. Gente, eu vou começar esse vídeo dando uma boa notícia pra vocês. E mostrando essas notícias, essas boas notícias na prática. Então, pra quem não sabe, gente, a What Works é uma empresa grande. Mas não tão grande assim. E se ela, tipo, concentra mais esforço no jogo, o outro pode ficar meio de um lado, certo? E era o que a gente vinha sentindo aqui no AJ Classic, né? Mas a boa notícia é que isso vai melhorar pra nós jogadores do Animal Jam. Que pode incluir o AJ Classic, claro. Aqui é a notícia, gente, ó. Isso foi postado pela própria equipe do Faro. Olha só, gente, o que ele fala aqui nessa parte. Então, aqui, gente, eles confirmam, né, que é um desafio dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Porque o What Works tem uma limitação de funcionários e tal. Aí, aqui, gente, ó, eles falam... Então, gente, eles vão segurar um pouco, né, as novidades de atualizações no Faro por um tempo. E aí vem a boa notícia pra gente. Olha só, gente, o que ele diz aqui. As for our other games, Animal Jam players can expect new content and improvements as members of the AJ Development Team who are assisting with Faro resume their full-time focus on Animal Jam in the coming months. Gente, então, aqui, eles estão falando que, né, pros outros jogos, né, os jogadores de Animal Jam podem esperar novos conteúdos e melhorias, né, Enquanto os membros do time de desenvolvimento do AJ, que estavam ajudando com o Faro, vão resumir, né, o seu foco-tempo integral no Animal Jam, gente, nos próximos meses. Meu Deus! Isso, gente, foi há seis dias atrás. E, na prática, já começou isso. As melhorias de conteúdo já começaram. Nossa, a gente tem muita coisa nova legal aqui no Classic. Gente, pra começar, a Loja de Diamantes ganhou uma placa. Olha só, agora tem aqui essa placa de loja. E não tinha antes, né, gente? Não é muita coisa, né, mas já mudou. E olha só, gente, que super itens desse final de semana selvagem. Oh my God! Itens magenta! Meu Deus! Olha só isso, gente. Né, não são itens inéditos, ok. Né, é um mecanonjo, mochila, cabelo de grama. Né, mas eles são magenta. E, gente, o que eu tô louca aqui é com a cauda de elfo magenta. Oh my God! Então, gente, eu já quero começar comprando esses itens pra gente ver como que fica. Olha que lindos! Nem comprei ainda, tô louca aqui pra ver. Ó, gente, vou comprar aqui esse moicano magenta. Olha só! Olha, gente! Ah, aqui, ó, essa boia, né, de unicórnio magenta. Olha só o tamanho! Ó, a mochila aqui também. Ficou bem bonita, gostei. Aqui, essas braçadeiras, né, da Mira magenta. Uau! Olha só, gente! Aqui o Elmo magenta. Uau! Olha só! E, né, claro, a armadura de cauda magenta. Meu Deus, gente! Olha isso! Eu tô toda magenta, a cabeça me pede. Uau! Amei! Vamos ver como ficou. Olha! Meu Deus! Tô completamente magenta! Botou só a pele aqui ser magenta, né? Mas não. Uau, gente! Olha só como ficaram aqui esses itens. E mesmo, gente, que ainda seja, né, item recolorido, é a gente já aprovou essa atualização de mais itens magenta, né? E também, gente, chegou aqui na loja de diamantes um novo pacote que tem coleira nova. Olha só, gente! Aqui, ó! É uma coleira longa vermelha. É, vermelha assim, meio alardeado. Com aqui as partes pontudas laranja. Nossa, eu achei linda, gente! Como vocês viram aí, uma parte do pacote, alguns itens são de um final de semana de 2017. Só que recolorido, né? É do final de semana da roupa radiante. Não sei se vocês lembram. Que tinha uma cauda igual. E também a mesma luva desse pacote. Mas, enfim... As coisas estão melhorando, né? Tanto que, gente, uma coisa que me irritava demais eram os presentes do giro diário, né? Pelo amor de Deus! Quem me febrava era eu cair no presente do giro diário. Porque eu reciclava tudo. Mas, gente, até isso mudou! Olha só isso, gente! Novos acessórios do giro diário! Novos presentes! Ah! O G-Skill nos salvou! Vamos ter novos presentes do giro diário! Olha só, gente! Será que pode vir betas? Rolheiras? Oh my gosh! O que será que vem? Nossa, agora eu vou torcer pra cair no presente. Não do diamante, né? Ai, ai! E pra finalizar as novidades... O E.D. divulgou aqui, ó, gente... Os vencedores do concurso de desenho! Então, ó, aqui, gente, foram, né? Dez vencedores, né? Vão ser dez novos itens que vão vir um de cada vez na loja Jamarte. Então, vai ser de joias, né? Não de diamante. E vai vir todo sábado, né? Um item novo a cada sábado. E aqui, né? Ele mostra os dez novos itens que o E.D. divulgou. Ó, aqui, né? Meio que são poltronas. Né? Tipo, umas fundas, né? Com uns travesseirinhos dentro. Aí, aqui, né? É um display de placas. Né? Deve ser aqui as placas pintadas. Né? Desenhadas. Igual aquele display de medalhas, né? Que tem. Bem parecido. Ó, aqui é uma obra, né? Que você pode botar, né? Na sua toca. Do Animal Jam. Né? Um quadro. Aí, aqui. É um aquário, né? De peixe. Então, pra pendurar, né? Eu acho, ó. E aqui, ó. Tem esses globos, né? Aqui, iluminados, né? Acho bem bonito, assim. Deve ficar muito bonito quando você for botar na decoração da toca. Né? Meio que aqui com umas coisas penduradas. Ok, legal. Ok, legal. Aí, aqui. É um balancinho, né? Com a almofada da Wideworks. E, pelo jeito, aquilo que muda, né? Não é a cor do balanço, mas sim a cor das almofadinhas. Né? Essas pelúcias. E aqui, é uma árvore, né? Meio que mística. Parecido com aquela do... Que tem, né? No Play Wild. Né? Só que aqui, né? É a árvore, né? Dos sonhos. Aí, aqui. Né? É uma... É um castelinho, né? Pra pet. Aqui, né? É um... Uma estaca de jardim de cachorrinho. Que você bota, né? Num jardim pra decorar. E aqui, né? Pelo jeito, é um... Né? Um pôster. Que você bota. Então, é isso, gente. Pelo jeito, essa atualização foi só o bom começo pras coisas que a gente pode esperar de bom, né? Nos próximos meses. Então... Ok, pessoal. Espero que você goste desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. E me diga o que você achou dessa notícia da What It Works. E também das novidades. E se ainda não é inscrito, me inscreva-se pra mais vídeos como esse. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Aê! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.